escutou né junho baixar a baixa mais oi Tchau, tchau. 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 Oi? Trabalha hoje não? Não. Olha, Momo, vai trabalhar 6 por... Trinta e doze por trinta e oito, trinta e oito por doze, doze por cinco. Trabalha segunda-feira agora, Momo? Trabalhar amanhã. Doze por trinta e seis? Não, no escalão de agora. Eu não pedi pra focar hoje. Eu ia sair, mas... Acabou no banco. Talvez já vai pro pau. Talvez já vai pro pau de novo. É. Oi, Sequel. Que? Ah, tu fala pra mano, tu gosta de jogar dinheiro fora mesmo. Tu fala que isso é um gatinho, dá uma fudida, não tem dinheiro, mas fica só olhando pra te postar. Tu gosta de jogar dinheiro fora, né? É, eu vi aí. Ah, o mapa do cara é da hora, fi. O quê? Mapa não, você falou, era o ônibus que ele tava vendo, né? Ah, eu não vou comprar ônibus não, fi. Eu tô falando do mapa dele. Tem que comprar por que ela porra que não tu tá fudido, mano. Ainda mais de que, mano. Pera aí, não, não. Até onde eu tô vi ali, a ferida é do ônibus. Não, não é ônibus, é o mapa. Não. Ônibus, tá aqui óh, óh. Aqui óh, bem grande aqui óh. Eu printei pra ter o mapa. Marpo, tem que ser lindo de ficar. 400k, né? Mas, fi, se você ver lá, eu perguntei pra ele do mapa. Eu falei mapa. Tem nada de mapa aqui, aqui óh. Ah, nossa, então nós agradecemos ao amigo Henrique Marcos, que você não sabe converter porra nenhuma. E outra coisa, você não sabe nem escrever, que você escreveu o mapa ao invés de mapa. Não, mas ele vai lançar o mapa. Não tem que saber de modo de ônibus não, fi. Eu já tenho esse ônibus? Óh. Óh. Aqui é mod de ônibus. É. Caralho, a puta faz que tá tudo, tá assim, tá assado. Não sei moral mesmo. Tô falando comigo velho. E aí é. Tem que tomar da velha. Tem que tomar da velha. Que 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 não aguenta com o bar sized recipe. Essa é a linha, né? Tem que tomar nem um pil Genese. Tá Mais um busão do outro Aaaaaah Aaaaaah Que delice Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa Ah tá, deixa eu dar uma olhada aqui Vou botar aqui a pouco Tô mexendo neles aqui Quer dizer, dando as ultimas Olhadas neles pra vencer Vou botar aqui, sei lá Tô mexendo neles No first case eu ainda tô pensando Porque... Aaaaaah Olha Mas eu tenho que ir E eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir É, eu queria saber como é que é Eu tenho que ir Um ônibus Um monte de coisa Porque teve um ônibus Que era um ônibus mal suado Que eu colocou isso pra ver se o ônibus era vinho E ele não valeu Então quer dizer que você tava dormindo o dia inteiro Tá lá 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 Na bunda onde estão? O cara não tava dormindo Dormindo Ontem eu sei Eu pergunto pro cara se tava dormindo ele não Aí você tava dormindo Ah, tava dormindo Tá dormindo Ontem não deu pra tirar a hora de janta Ontem eu fiquei quase o dia todo na cidade Ainda tive que trabalhar Fui lá pegar a porcaria do bilhete único lá E deu uns problemas lá Que problema Fui, não tinha saldo e eu não tinha dinheiro pra voltar Não tinha saldo não, bagulho? Não E aí? Não fez E aí que eu arrumei dinheiro emprestado depois, quase uma hora da tarde, quando eu depois consegui emprestado com quem? Eu conheço gente lá em São Paulo lá, fio, muita gente Eu trabalhei pra ela, esqueci Ah, às vezes você sabe ver Que ele é uma bombadinha Ah? Você quer dizer que é uma bombadinha lá? Não 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 O que é isso? É só uma mulher que tem uma torta ali cara O que é isso? O que é isso? Vamos lá poder vender uma torta ali cara O que é isso? 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 Vamos ver se eu vou pegar o contato dela O que é isso? Esse aqui É Elevo O que é isso? O que é isso eu queria dizer? O que é isso? Ele teve um foco Tal não? A primeira história É isso? É demais É muito急 que você não possa ver O que? A gente vai precisar de dois personagens Dois amigos e dois filhos Quero ter um jovem e um jovem Quero ter um jovem Quero ter um jovem A gente vai precisar de tudo, mamão Isso ai já é viadagem Tá? É viadagem Não, eu sou viado Que? Eu sou viado É Você não sente saudade dos seus filhos Não Não É né Mas o dia que você foi pegar A Frankenstein lá na praia Você ficou pensando nele É, mas foi aquele dia Ah Mas foi viado então Pelo menos por um dia Mas ele é meu filho Não tem nada a ver Ah é, não né Caralho Não fala Vai feio Caralho Caralho É isso que eu peguei aqui na ponte, mas ainda tá bonito só na ponte. Não, mas ainda não tá mal, né? Tem um nível aí de padeira, mas vai pra padeira, né? Ah, casa aí, né, que tá falando. Aí que te apaguei assim, né? Claro. Tem uns trouxas que compram, né? E eu não compro esqui, não, meu filho. Tá falando de comprar esqui, tá falando de um ônibus. Então, nos temos que a nossa proposta para ficar na Phoenix. Filho. Entra um sencilla, olha que estou aqui, tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Seguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bala começou o carro, o carro já tinha pra lá fora O carro já chegou na copinha O carro na copinha, vai chegar longe O carro já perdeu o primeiro Calma, eu ainda pudeu o gol Porque é o time que disputou a porra a noite Em vez de dizer lá fora Não vai pegar Jard Vai ser uma jaca Esse aí Oi Caramba, nem terminou de falar o nome dele Ele já fala oi Ah não é comigo não Na moral, quero jogar na eleitora. Na moral mesmo. Deixa eu acabar de ver os buzões que testar aqui. Deixa eu entrar nessa empresa hoje, tem que ser um sozinho. O Beleg. Oi. Está aqui para baixar? Está aqui para baixar? Ele está cansado. Completo? É. Não. Por que me passa o link dele aí, que eu esqueci. Estões de atroar aqui, espontas, não. Pode ser. You felt it. É. Estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos? Estão perdidos? Estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.